Em outro momento Você me disse Quando esse som tocar Você vai olhar pra trás Em outro momento Você me disse Quando esse som tocar Você vai olhar pra trás Mas não vai me ver Que grande ironia Querer dar valor Quando perde alguém Isso não é amor Em outro momento Faça sentido Quando esse som tocar Você vai olhar pra trás Mas não vai me ver Grande ironia Querer dar valor Quando perde alguém Isso não é amor Mas não vai me ver Que grande ironia Querer dar valor Quando perde alguém Isso não é amor Isso não é amor Quando perde alguém Isso não é amor Isso é a certeza Que você vai carregar Sou a minha ausência Vai te fazer notar Se realmente sou Porque o tempo passou Abrir os olhos para o mundo Esquecer o que já foi A vida passa em um segundo Não existe mais depois Talvez haver alguns conceitos Que tinha sobre nós dois Ter liberdade pra sonhar Mas não vai me ver Grande ironia Grande ironia Querer dar valor Quando perde alguém Isso não é amor Isso é a certeza Que você vai carregar Sou a minha ausência Vai te fazer notar Quem realmente sou Porque o tempo passou 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 Você fez um livro Você fez um livro